O Léo de Corpo de Goma Estrela Seu brilho ilumina e se acaba Você não repara, não me encheu esse trão Eu sou bicho do ator, não me encheu esse trão Vou ver a barra feira pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada reggae nossa Dançar a luz na lua cheia Que nós acende o companheiro O Léo de Corpo de Goma Estrela Vem na levada reggae nossa Só deu pra ver que nós combina Se patricinha já é vida Imagina que botina Papai do céu deu essa menina Vem na levada reggae nossa Dançar a luz na lua cheia Que nós acende o companheiro Que fica junto com ele Vem na levada reggae nossa Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é vida Se patricinha já é vida Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Papai do céu me deu essa menina Obrigado Obrigado Bravo 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 Amarim Lula Quero mais Se por isso é que eu sigo aí recentemente De paixão doente Será que o Senhor entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não Eu vou continuar Me afogando no ar O sangue tá mudando Quando a música Sofrimento é mato Coração é pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente O Adenildo tá num recalque só